Boa tarde, boa tarde, boa tarde, hoje eu estou tão feliz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu coração é quem diz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, vamos sorrir e cantar, a natureza é tão bela que nos ensina a amar. Boa tarde, crianças, estamos aqui hoje para mais um dia de aula. Isso mesmo, hoje dia 28 de 5 de 2020, quinta-feira, isso mesmo, hoje quinta-feira. Temos só mais amanhã de aula, ok? Amanhã é sexta-feira. Então, hoje, teremos o nosso Tone Itinerário como atividade, beleza? Nós vamos trabalhar a vivência 2, tá bom, crianças? Páginas 52 e 53, e nós vamos trabalhar adivinhas, ou o que é o que é, ou adivinhações. Antes, você já brincou aí com a sua família de o que é, o que é? Então, hoje nós vamos ter pesquisas para realizar as atividades, ou alguma coisa que a mamãe saiba aí de casa, para a gente estar trabalhando. Vamos também usar a nossa lâmina como material de apoio, isso mesmo. Então, temos aqui, na página 52, nós temos o que é, o que é? É amarelo e preto e fácil. Muito fácil, né? Então, vocês vão usar a lâmina, vão passar assim devagarzinho e vocês vão descobrir o que é. Temos aqui, o que é, o que é? Sobe quando a chuva desce. Muito fácil também, vão passar a lâmina e vão descobrir. Daí, vocês vão colocar a resposta aqui nesses dois retângulos, tá bom? Aqui e aqui, isso aí. E na página 53, registre também adivinhas que você pesquisou. Você vai pesquisar três adivinhas e vai colocar aqui para a gente saber o que é, o que é. E vamos compartilhar no grupo, tá bom? Pergunta para os coleguinhas se eles vão saber responder, beleza? Daí, depois você manda a resposta, porque vai que a gente não descobriu a sua adivinha. Tá bom, crianças? Temos também o textinho da dona aranha, tá bom? Que a prof vai vir depois explicando essa tarefinha aqui também. E também temos hoje, deixa a prof ver, desenho livre. Vocês vão fazer um desenho livre também. Pode ser com o material que vocês tiverem aí, com o que você quiser, tá? Use a criatividade e faça um desenho bem bonito. E daqui a pouco a prof volta, então, com a atividade da dona aranha. E agora, nós temos hoje a oração do dia, que é da Yasmin. Isso mesmo! A nossa querida Yasmin vai vir com a oração. Belezinha, gente? Ok? Até breve, até mais. A prof já volta. Tchau. Tchau. O que é isso?